e olha o tamanho do peixe cara só que lindo e aqui roubá-lo para o giz caro galera Osório na atividade olha aqui roubá-lo para o giz caro todo machucado ó ó ó que roubá-lo bonito aí Osório show de bola mano porque tá todo machucado assim os olhos alguma rede né aí ó show de bola Osório parabéns deixa eu mostrar mais de perto aí só ver aí o machucado ganha a resposta dele toda vida tá pra vida Osório aí Osório show de bola ó foi lindo como que é feito aí Osório por esse esquema que você coloca o camarão flex né você bota uma pontinha de ferro quente aqui já tá no Sérgio já tá furado com o ferro quente aí bota chumbinho para pesar o camarão aí coloca um chumbinho aí de uma grama fazer um pezinho para afundar isso só para fazer uma cola artesanal certo tá bem feito mas dá para pescar dá para pescar acabou de pegar o peixe com esse aí ó show de bola essa é a dica de hoje galera Osório mais uma vez aí ó engatado com peixinho bom aqui ó ó ó o tamanho do peixe que bom cara olha que lindo que lindo cara a show de bola e a parte da manhã não bateu muito feche bom só que pizinho mas agora tá saindo a vida hein tá vida show de bola Olha o Zoro aí, representando aí a pesca esportiva Show de bola, Zoro Uma pra demais Aê, Zoro, mais um aí, ó Ó, que lindo Charutou, hein? Charutou a isca, ó Show de bola, Zoro Oita Aí sim Charutou a isca, galera Eu tô tentando pegar um nessa técnica aí Do Zoro ainda, não peguei nenhuma Aí, ó Tudo pra vida Aí, que lindo Show, hein, galera Peixe bom, peixe vivo Galera, tem peixe na tela aqui Ó, com o balinho Vamos tentar na água lá O balinho fez uma forcinha Mas aí, ó, galera Camarãozinho, danifiche Isso aqui você pode confiar que você vai pegar Aí, ó Show de bola Vai pra vida Vai pra vida Fui O Zoro tá ali O Zoro já pegou uns peixes bons hoje, hein O melhor peixe foi do Zoro hoje, hein Daqui a pouco nós estamos encerrando aqui a nossa pescaria Já estamos próximos da marina aqui do Pato Mas vamos Tentar pegar mais alguns aí Tá bom? Vou mostrar pra vocês Mas se não sair mais nenhum Isso aqui é o encerramento do vídeo Um grande abraço pra todos que ficaram até agora Fiquem com Deus aí Deixa seu like Se inscrevam no canal que não é inscrito Um grande abraço a todos Um grande abraço a todos